Pronto, agora está gravando Que bom, agora conseguimos Vamos dar início Não como tínhamos programado Para começar o nosso curso Ao vivo Mas essa nossa gravação Espero que chegue Com todo o nosso carinho Com todo o nosso amor e a dedicação Que a gente tem empenhado Na confecção desse curso Bom dia a todos Acho que algumas pessoas acompanharam um pouquinho Do nosso processo ao longo dessa manhã Enfim, tivemos que fazer alguns ajustes A gente vai explicar um pouquinho melhor Mas tivemos que fazer alguns ajustes E migrar pelo menos esse primeiro módulo Para essa modalidade de gravar a aula E postar no YouTube Não é exatamente como a gente queria Como a gente tinha planejado esse curso Mas a gente está também Acho que tem tudo a ver com a proposta do curso Manu, a gente falar um pouquinho Dos lutos que a gente vai vivenciar Durante esse período Os lutos que o Covid está fazendo Que a gente vem vencer E acho que esse é mais um deles O luto do curso que a gente tinha planejado No formato que a gente tinha planejado Enfim, migramos um pouquinho o formato Mas acho que a experiência vai ser Pretendemos levar a melhor experiência Para vocês dentro do que é possível No momento Quer acrescentar alguma coisa? Estamos nos ajustando E eu acho que você podia se apresentar também Eu vou me apresentar Eu sou a Emanuele Eu sou professora universitária Eu sou docente da Universidade Estácio de Sá Também sou gestal de terapeuta E assim O primeiro contato que eu tive Com a temática Indiretamente do luto Mas eu comecei trabalhando Com a temática do suicídio Do suicídio entre policiais militares No estado do Rio de Janeiro Em 2011 E desde esse momento Eu não parei mais de pesquisar De me aprofundar e de estudar Estudei também Sobre o suicídio Entre estudantes Do curso de psicologia E agora A gente está com essa proposta Eu vou pedir para a Thais Falar um pouquinho Quando você se apresentar Tá Thais Sobre como que a gente se encontrou E por que a gente está falando agora Nesse momento sobre luto Eu sou a Thais Eu sou de Londrina Aqui eu atuo como docente também Na UNOPAR E atuo como psicóloga clínica O meu caminho com os estudos A respeito de luto Suicídio Enfim E o meu caminho como gestal de terapeuta Se aproximam muito Então Desde a minha graduação Eu conheci esses temas Através da Karina Fukumitsu Que a gente explica um pouquinho melhor Como que ela faz parte Dessa nossa proposta de curso E enfim Conheci a gestal de terapia Por meio dela também E aí fui Concluindo minha formação Nessas duas temáticas Como gestal de terapeuta E trabalhando essa temática Fiz o meu mestrado Em psicologia Onde eu trabalhei Os processos de luto Então a próxima aula Eu vou falar um pouquinho Também de alguns resultados Da minha pesquisa Para vocês E aí agora Tanto eu quanto a Manu Fazemos a pós em suicidologia Onde a gente fala um pouquinho De suicídio Morte Luto Processos autodestrutivos E essa pós Tem a coordenação Da Karina Fukumitsu E dentro dessa pós Pensando nesse momento De pandemia Surgiu a proposta Dentro do programa Razers De ações do aqui e agora Então nós Todos os alunos Desse programa Estamos cada um disponibilizando Como a Karina diz O seu ouro O que a gente tem de melhor O que a gente pode oferecer Para contribuir Para esse momento Então esse curso É o que eu e a Manu Decidimos ofertar Nesse momento Mas ele faz parte De um programa maior Onde tem várias outras Atividades sendo Ofertadas E aí a gente pensou No curso Porque Por nós sermos docentes Trabalharmos com isso É uma coisa que faz Bastante sentido Para a gente Essa questão Do ensino E por já trabalharmos Há algum tempo Com essas temáticas Achamos que assim Poderíamos atingir Vários profissionais Quase uma reação Em cadeia Então assim A gente pode Possibilitar algumas Reflexões para vocês E vocês vão levar Para os lugares De trabalho de vocês E assim Acho que a gente consegue Ampliar bastante A nossa ação É Aquele efeito De círculos concêntricos Quando a gente joga Uma pedrinha na água E aí ele vai se ampliando E assim Eu acho muito importante Também A gente falar Que assim Nós somos duas voluntárias Nós não temos Uma equipe Nos dando suporte Então assim Por isso que a gente Agradece muito A paciência E a compreensão De vocês Porque sempre que vocês Entram em contato Com a gente Ou por e-mail Ou então por WhatsApp Ou por qualquer Meio que a gente Consiga se comunicar Nem sempre a gente Consegue responder Na hora Porque nós Respondemos um a um Então nós contamos Muito com a compreensão De vocês E é importante Lembrar também Que como vocês A maioria De vocês É profissional de saúde Nós estamos Nós estamos direcionando Nós intencionamos Direcionar esse curso Para psicólogos E para estudantes De psicologia Mas nós Vimos também Que outras pessoas Se interessaram De outras áreas Isso é ótimo E são todos Muito bem-vindos Mas assim Como a maioria De vocês Que é profissional de saúde A gente A gente também Está em meio A essa crise A gente não Está passando Por um período Muito fácil Da nossa vida Muito pelo contrário Porque Nossa demanda Aumentou muito Principalmente Trabalhando em consultório Quem é psicólogo Nesse momento Está tendo que Dar conta de questões Que não davam Antigamente E nós também Somos docentes Os professores Estão também Passando por um processo De luto A gente também Está tendo que se adaptar Aquele mundo presumido Que a gente tinha De sala de aula A maneira com que A gente conhecia A gente está tendo Que se adaptar Muito rapidamente Tanto que a gente Não lidava Com plataforma Online Até pouquíssimo tempo Eu como professora E eu dou cursos Também Eu confesso Que eu tive Muita resistência Eu nunca dei Um curso online Na minha vida Eu sempre quis Trabalhar com grupos Pequenos Eu sempre gostei Da presença Física Das pessoas Mas agora A gente está tendo Que se ajustar E da melhor forma possível Exatamente São ajustamentos criativos Que a gente precisa fazer Que esse período Nos propicia E aí Acho que é importante Também Agradecer A compreensão De todos Que estiveram Novamente Que estiveram Com a gente De manhã Que acompanharam Todo o nosso processo Pedir um pouquinho Mais de compreensão Que pode ser Que outras coisas Aconteçam Pensando nisso Que somos só duas E que às vezes Os e-mails vão demorar Para ter respostas E tudo mais Mas é isso Para a gente Foi bem importante O retorno Que a gente teve Algumas pessoas Já responderam Os e-mails Falando Agradecendo Pela nossa Disponibilidade E tudo mais Isso nos ajuda A estar aqui Nos reinventando E nos ajustando Bom Acho que é isso Vou deixar a palavra Com a Manu Que é ela Que vai conduzir O nosso encontro Hoje Então vou sumir Da imagem Aqui Mas vou estar Por aqui E nos vemos Semana que vem Até mais Gente Tchau Thaís Tchau 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 Comecemos Então Como a Thaís Falou A nossa proposta De fazer Esse curso É justamente De alcançar Os profissionais Os profissionais Da área da saúde Principalmente Os psicólogos Estudantes de psicologia Para que Esses profissionais Eles possam Se instrumentalizar E de atuar Da melhor maneira Possível Já pensando Dos efeitos Da pandemia Nesse momento E nos efeitos Que terão No pós-pandemia E assim Uma coisa Como eu disse A gente tinha pensado Esse curso Voltado para psicólogos E são todos Muito bem-vindos Mas de vez em quando A gente vai falar Um pouquinho Pode ser que a gente Fale um pouco De psicologuês Pode ser que a gente Se direcione mais Aos psicólogos Porque assim Nosso curso De psicologia Infelizmente Nós não temos Se adaptar Se adaptar a esse momento Que nem eu Nem Thaís A gente não trabalhava Não dava aula Online Por exemplo Mas uma boa notícia É que a gente Está atingindo Pessoas O Brasil inteiro Então isso é uma coisa Muito boa Poder ter Essa Essa iniciativa E essa ação Que alcança Tanta gente Então a gente Espera de coração Que possa contribuir Tanto para a formação De alunos Quanto na atuação Dos profissionais Nesse momento Então luto em tempos De covid-19 Possibilidades De acolhimento E cuidado Então como que a gente Vai funcionar Na nossa aula De hoje Nós vamos Trabalhar Sobre o processo De luto Na compreensão Desse processo Então a gente Não vai trabalhar Hoje Não vai falar Especificamente Sobre A pandemia Mas como se dá O processo de luto Uma introdução Para que na próxima semana A Thais possa Aí sim Falar sobre o luto No contexto Da pandemia E depois No módulo 3 A Thais também Vai voltar Falando sobre O manejo Do luto Na clínica psicológica E a especificidade Do trabalho Com enlutados Por covid-19 E aí No quarto módulo Eu volto Falando sobre Enlutamento Por suicídio E pós-venção No módulo 5 Eu volto Novamente Falando sobre Como lidar Com as perdas Nas instituições E por fim A Thais volta No módulo 6 Fechando o nosso curso Falando sobre O sentido da vida Como fator De proteção Lições De Vitor Frankel Então Começamos agora Falando sobre O processo De luto Como ele se dá Então Vou começar falando Sobre algumas Definições De luto Então A ideia Que a gente Faça mesmo Que seja Um curso Introdutório Porque é um tema Muito complexo E é absolutamente Importante Também que cada um Se aprofunde Nos seus estudos Mas aqui A gente vai fazer A proposta Essa Sinto decepcionar Principalmente Para quem já tem Uma formação De luto Mas a ideia É dar Um panorama Geral Sobre o que seria Um processo De luto Então O que seria O luto É um processo De elaboração De uma perda Seja ela Qual for O luto Ele não está Relacionado Não está Relacionado Somente A pessoas Que morreram Somente Ao falecimento De um ente querido Mas o luto Ele também Está relacionado Por exemplo A um animal De estimação Que morreu Por exemplo No caso Dos adolescentes A luta Pela perda Do corpo infantil No caso Das crianças No caso Da separação Dos pais Aquele mundo Presumido Que essas crianças Tinham Com os pais Casados Dentro de casa Então a criança Passa por um processo De lutamento Também Então nós temos Uma série de perdas E nesse momento Que a gente está vivendo A gente também está vivendo Uma série de A gente está precisando Elaborar uma série De lutos Também Por uma série De coisas Que nós Perdemos Como nós falamos Logo no iniciozinho Na introdução E é um processo De adaptação Decorrente De uma perda Nós vamos ver Que alguns autores Eles vão Podem até falar Sobre um processo De recuperação Mas o Ordem Por exemplo Ele não concorda Com esse Com essa visão Do luto Como se As pessoas Quando sofrem Uma perda Como se elas Tivessem que se recuperar Mas elas teriam Que se adaptar A uma nova realidade Após uma perda E como diz A Maria Júlia Kovacs É um conjunto De reações Diante de uma perda E o luto A gente vai ver Que ele não vai atingir Uma única dimensão Como por exemplo A dimensão emocional De uma pessoa Quando por exemplo Há um falecimento De um ente querido E a pessoa Ficar abalada Emocionalmente A pessoa Ela vai ter Uma série de reações Inclusive físicas Então quais seriam As dimensões Do luto Seriam cinco As dimensões Tanto física Como social Intelectual Emocional E espiritual Então quais seriam As sensações físicas Do luto O que as pessoas Sentem É claro E isso Para começo De conversa Quando a gente Vai falar Sobre luto É importante Que a gente saiba Que cada pessoa Vai sentir o luto De uma forma Diferente Cada pessoa Vai elaborar De uma forma Única E singular Então o que a gente Está falando aqui É o que acontece De uma forma geral Como por exemplo Sentir um vazio No estômago Um aperto No peito Um aperto Na garganta Uma hipersensibilidade A ruídos Um senso De despersonalização Como o Ordem Vai citar A fala De uma pessoa Inlutada Eu ando pelas ruas E nada parece real Inclusive eu Então é como se a pessoa Ela tivesse um distanciamento Dela mesma Ela mesma Como se ela não tivesse Integrada Como se ela estivesse Se vendo de fora E também Um senso de desrealização É aquela sensação De estar num filme Nesse momento Muita gente Tem essa fala Parece que é um sonho Parece que eu estou Num sonho Não parece que é real Isso que a gente Está vivendo Nesse momento Então isso é muito comum No processo físico Do luto Falta de ar Dificuldade de respirar Fraqueza muscular A pessoa se sente Fisicamente Sem força Não é só Emocionalmente A pessoa se sente Sem energia Ela sente secura Na boca E todas essas Reações São reações Normais Ao luto Então a gente Não está falando Nem daquilo Que antigamente Se chamava De luto patológico E nem de luto Complicado Do tipo Nossa Mas Eu perdi Meu pai E eu estou Me sentindo Muito cansada Eu estou me sentindo Muito sem energia Será que eu não teria Que tomar um antidepressivo? Será que eu não estou Deprimida? Então assim Tem reações Do luto Que se assemelham A um quadro De depressão Mas São duas coisas Diferentes Então isso é Esperado Falta de energia Secura na boca Dimensão intelectual Do luto É muito comum E é muito frequente Que as pessoas Se sintam Confusas Que elas se sintam Desorganizadas Como por exemplo A pessoa Ela Está sentada E ela levanta Para pegar alguma coisa E ela para No meio da casa E ela Não sabe mais O que ela está fazendo Para onde ela está indo Ou então Ela pode caminhar Mesmo pela casa Sem saber Para onde ir Ela se sente Perdida Dentro de casa Falta de concentração Isso é uma coisa Muito comum Também Que tem acontecido Agora Nesse momento De pandemia Que as pessoas Elas não Uma das Maiores queixas É que as pessoas Elas não estão Produzindo Como antigamente E é até Esperado Que não produzam É absolutamente Compreensível Que não produzam Porque realmente O cérebro Fica afetado Diante de perdas Diante de situações Traumáticas E a gente vai ver Que toda perda Quando se trata Por exemplo Da morte De uma pessoa querida Ela num certo nível Ela também é traumática É claro Que tem outras perdas Que vão ter Uma intensidade maior E tem situações Que são mais específicas Que podem complicar Esse luto Mas Esse 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 fenômeno Que acontece Que Tem um nível De estresse alto Presente O cérebro Ele não funciona Da mesma forma Então a gente tem Algumas consequências Também neurofisiológicas A intelectualização A intelectualização A racionalização Também É comum Que as pessoas Também tentem Atribuir sentido A explicar Aquilo que aconteceu Nossa Não foi melhor Assim Tem muitas pessoas Nesse momento Por exemplo Que estão falando O sentido Que estão atribuindo Para as suas perdas Que aconteceram Antes da pandemia É justamente Que bom Que a minha avó Não está aqui Nesse momento Que bom Que ela não está Passando por tudo isso Então dá um sentido Atribuir um sentido E atribuir um sentido Racional também Por vezes Aquilo que não tem Desorientação Como a gente falou Anteriormente Negação Que é absolutamente Comum É uma defesa Por vezes Aquela dor Ela é tão grande Que a pessoa Não dá conta Ela nega O que aconteceu Por vezes Isso causa Muito espanto Eu atendi Uma pessoa Que o marido Teve uma morte Violenta O marido Foi assassinado E ela Continuava Agindo Como se nada Estivesse acontecendo E ela falava Para o filho dela Fulano Vai almoçar agora Porque daqui a pouco Seu pai está em casa Daqui a pouco Ele vai levar você Para a escola Isso não é um processo Patológico Isso faz parte Do luto Do processo Normal do luto É claro Que a gente vai ver Que quando Há uma intensidade maior Ou quando isso Acaba se desdobrando Em outros sintomas Esse luto Ele pode se complicar Hiperatividade A pessoa Ela fica muito agitada Tem pessoas Por exemplo Que tem um perfil Que é um pouquinho Mais evitativo E essa pessoa Ela tem uma dificuldade Em olhar para essa dor Então ela vai se encher De atividades Ela vai se ocupar Ela vai ocupar Cada minuto Do dia Para não ter Que olhar Para aquela dor Que ela não suporta E a alucinação A alucinação Também é comum As pessoas têm Alucinações Olfativas Por exemplo Elas sentem o cheiro Daquela pessoa Ou então tem Alucinações Que são auditivas A pessoa Ela escuta passos Daquela pessoa Como se a pessoa Estivesse Se aproximando Alucinações visuais A pessoa Ela vê Ela tem certeza Que ela viu Aquele ente querido Dentro de casa A dimensão Emocional Do luto Choque Entorpecimento O choque E o entorpecimento Eles são Muito comuns Logo que E muito frequentes Quando A pessoa Recebe a notícia De falecimento A pessoa Ela sente Inclusive Uma dormência Ela pode vir a sentir Uma dormência No corpo Ela fica Num estado De choque Que ela não consegue Acreditar Que aquilo Está acontecendo Choro Tristeza A depressão Não é Um quadro Abrir um quadro De depressão Mas um humor Mais deprimido É muito comum Um sentimento De culpa Culpa Que fica Muito mais Evidente Por exemplo Nos casos De luto Por suicídio Que a gente Vai trabalhar Mais lá na frente Principalmente A pessoa Se culpa Por ela Não ter percebido Nossa Mas eu Não percebi Que ela estava Sofrendo Dessa forma Eu não imaginava Eu poderia Ter salvo A minha mãe Eu poderia Ter salvo A minha irmã Eu não ajudei O meu marido Então vem Um sentimento De culpa Muito forte Mas a culpa Ela costuma Estar presente Nesse momento Também Como a Thaís Vai falar A culpa Ela também Está muito presente No processo De lutamento Nesse Nesse momento Principalmente De pessoas Por exemplo Que são profissionais De saúde Que acabaram Contaminando Outras pessoas Da família Ou contaminando Ou com a fantasia Que contaminaram Seus familiares A raiva E a raiva A gente vai ver Que ela É um processo Bem interessante Assim Porque Por vezes Aquela pessoa Ela está Muito Raivosa Com aquela Equipe De saúde Ela direciona Toda a raiva Que ela tem Para aquele médico Que não salvou O pai dela Na verdade Ela está Como ela não está Tendo A possibilidade De entrar em contato Com a raiva Que ela tem Dessa perda Raiva Inclusive Da pessoa Que morreu Como assim Também ela Ela pode estar Ela pode estar Presente Num caso De um Inlutamento Por suicídio Aquela pessoa Por exemplo Que já tinha Tentado suicídio Várias vezes Aquela Família Ficava Sobressaltada Ficava Sempre com Aquela Com nível De estresse Muito alto Com Com aquele Fantasma De uma Morte Iminente E quando Essa morte Se dá Algumas pessoas Elas sentem Alívio Isso acabou Esse pesadelo Acabou E esse alívio Por vezes Também está relacionado A um sentimento De culpa Sente alívio Mas não poderia Estar aliviado Isso acontece Muito também Entre cuidadores Pessoas que já estavam Muito desgastadas Cuidando daquela pessoa Muito tempo Adoecida E aí quando a pessoa Ela falece Dá uma sensação De alívio Dimensão espiritual Do luto Sonhos É muito comum Que as pessoas Sonhem com Um ente querido Que elas tenham Faz parte Do processo De elaboração Dessa perda Sonhar Com a pessoa Que faleceu Impressões Como eu disse A pessoa Ela tem impressão De que a outra pessoa Está chegando Em casa Que ela está Se aproximando Pode acontecer A perda Da fé A pessoa Deixa De ter A crença Na vida Tal como Ela acreditava Antes Como se Houvesse Uma perda De sentido Ou então Contrário O aumento Da fé A pessoa Ela pode Ficar mais Se sentir Mais conectada Com a vida espiritual Depois da perda De alguém A raiva De Deus A pessoa A pessoa Sentir raiva Por Deus Ter tirado Aquela pessoa Que ela amava Tanto Um questionamento De valores Uma nova Visão Desse mundo Ela passa A ver o mundo De uma outra Forma E a dimensão Social Do luto O luto Ele também Implica A perda De identidade Quando uma Pessoa Morre A gente Não perde Só Aquela Pessoa Esse só Claro que não Num sentido De ser pouco Mas não Somente Aquela Pessoa Querida Mas também Nós perdemos Papéis Quando uma Pessoa Por exemplo Perde um Filho Ela deixa De ser Mãe Ela perde Aquele papel Nesse momento Ou uma Pessoa Que perde Os pais Ela perde Esse papel De filha Ela perde Essa identidade De filha Ou quando Uma mulher Perde O esposo Por exemplo Ela também Perde Esse papel De esposa Então Isso Faz parte Do processo Uma dificuldade De relacionamento Falta De interação Afastamento Isolamento E isso Pode ser Característico Em algumas Pessoas Que tem Essa necessidade De recolhimento E outras Pessoas Ao contrário Elas vão Precisar E muito Da presença De outras Pessoas De pessoas Queridas Comportamentos Durante o luto É muito Comum Que as pessoas Apresentem Distúrbios Do sono Ou que Tenham Muitas Dificuldades Para pegar No sono Muitas dificuldades Para dormir Ou então A pessoa Ela consegue dormir Dormir e acorda no meio No meio da noite Não consegue dormir Mais Ou então Ela tem uma péssima Qualidade do sono O sono É muito leve E é frequentemente Interrompido Ela vai dormindo Ela vai dormindo O sono Dela É muito Fragmentado Há distúrbios Do apetite Algumas Pessoas Elas Deixam De se alimentar Ou se alimentam Muito mal Ou muito pouco Outras Pessoas Ao contrário Elas Acabam comendo Mais do que O normal Mais do que Costumavam comer É ausência De pensamento É como se houvesse Um esvaziamento A pessoa Não Não pensa em nada É Isolamento social Como já foi dito Sonhos com morto Evitação De lembranças Né Tem pessoas Que Têm uma necessidade De Lembrada Do Da pessoa Que faleceu Tem uma necessidade Por exemplo De Encher a casa De fotos Daquela pessoa Porque ela precisa Lembrar Ela precisa Dos objetos Dos pertences Daquela pessoa Né Já Outras Pessoas São o contrário Elas Tentam Ao máximo Evitar O contato Com fotos Com mensagens Né Para algumas pessoas É extremamente Traumático Por exemplo É Que Ela Chega Chega Em casa Depois De um velório Depois De todas As cerimônias Em condições Normais Não agora Claro E E aí Acontece Por vezes Né Para tentar Proteger Eu lembro Eu lembro de um caso De uma mãe Que perdeu Ela ia ter Dois filhos Gêmeos Né E No momento Do parto Ela perdeu Os dois filhos E E a família Com Com a melhor Com a melhor Intenção Do mundo Para tentar Proteger Essa mãe Né Depois Quando ela Ela estava No velório Do Das crianças E Do enterro Enquanto Ela não Estava Em casa Os familiares Tiraram Tudo Né Do quartinho Das crianças Né Tiraram Tudo O que pudesse Lembrar E quando Essa mãe Chegou Em casa E ela Se deparou Com o quarto Vazio Ela Abriu um surto Né Assim Ela Ela ficou Completamente Né Desorientada E desorganizada Com aquilo Que aconteceu Então Isso pode Desorganizar Algumas pessoas Né E para outras Né Pessoas Que tem Né Um perfil Um pouco Mais evitativo E eu estou Falando aqui De De perfis Ou de estilos Não vai dar Tempo aqui Da gente Trabalhar Teoria do Apego De Bob Que é Absolutamente Fundamental Né Para a gente Para a compreensão Do processo De luta Então eu Convido Vocês A pesquisarem Né Sobre a Teoria do Apego Para quem Não tem Muita Familiaridade Né Então pessoas Que tem Um perfil Um pouco Mais evitativo Elas De fato Elas Vão ter Dificuldade Em ter Contato Vai causar Um sofrimento Intenso Né E assim E é muito Importante a gente Falar sobre isso Até mesmo Para um processo De psicoeducação Né Porque Imagina uma família Tentando se organizar Após a perda De um ente querido E cada pessoa Funcionando De uma forma Diferente Um casal Que perde Um filho E um Tem um perfil Né Que é esse perfil Mais evitativo E a outra pessoa Ao contrário Né Uma pessoa Que ela Precisa Muito Lembrar Né Ela Precisa Muito De apoio Ela Precisa Muito Falar Então Precisa Se ajudar Esse casal Ajudar Essa família A se ajustar Né Agora Com que Eles Tenham Uma compreensão De que Todos Estão Sofrendo Porque Uma coisa Que é muito Comum Né Entre casais Que perdem Filhos É a acusação Né O marido Acusa Por exemplo Né A esposa De não falar Em outra coisa Só fala Da perda Do filho É E entra Em contraposição A esposa Reclama do marido Porque ele não Para em casa É Desde Do falecimento Do filho Ele não para De trabalhar E sente Como se O marido Não tivesse É Dando valor A essa perda É como se Ele não Estivesse Sofrendo Ambos Estão Sofrendo Muito Só que Cada um Tem uma Maneira Diferente De enfrentar A dor Né Então Isso é Muito Importante Pessoas Reagem De maneiras Diferentes E é Muito Importante Também Respeitar Isso Como Cada um Está Vivenciando Esse processo Esse momento Procurar Chamar Isso é Muito Interessante Até para A gente Se dar Conta De uma Outra Dimensão Cognitivamente Após Uma Perda A gente Também Precisa Se adaptar Também Leva Um Tempo Então Era Muito Comum Antigamente Quando As Pessoas Tinham Secretaria Eletrônica Que As Pessoas Ligassem Para Aquela Pessoa Que Faleceu Ligassem Para Ouvir A Voz Daquela Pessoa E Muitas Pessoas Falavam Assim Gente Mas Fulano Enlouqueceu Mas Ele Não Sabe Que A Pessoa Não Vai Atender Porque Ela Morreu A Pessoa Racionalmente Sabe Mas Ela Precisa Cada Vez Que Ela Liga E Ela Não Encontra Uma Resposta Isso Vai Ajudando A Integrar Aquela Informação Até Cognitivamente Mesmo Emocionalmente Cognitivamente Uma Coisa Que É comum Hoje Em dia É WhatsApp As Pessoas Continuam Enviando Mensagens Para Pessoa Que Faleceu É É Claro Que A Pessoa Não Pode Responder Mas A Cada Isso É Muito Importante Para O Processo Porque A Cada Vez Que A Pessoa Envia Uma Mensagem Por WhatsApp E Esse Ente Querido Ele Não Responde Também A Pessoa Vai Assimilando Essa Perda É Importante Para Aquela Pessoa Então É Importante Que Se Valide A Necessidade Dessa Pessoa Por Mais Estranha Que Seja Né Do Tipo Nossa É A Uma Mãe Por Exemplo Que Perdeu Um Filho E Que Não Permite Que Ninguém Tire Nada Do Lugar Do Quarto Dele Isso Precisa Ser Respeitado Deixa Tudo Do Jeito Que Está Porque Para Essa Mãe É Importante Né Então Ela Vai Ter O Tempo Dela De Elaboração Comportamentos Durante O Luto Né Como Já Tinha Falado Antes Na Hiperatividade Agitação Choro Visita Locais Ou Carregar Objetos Que Lembre A Pessoa Morta Né Então Para Algumas Pessoas Isso Vai Funcionar Muito Nossa A Minha Mãe Ela Adorava O Roberto Carlos Então Eu Vou Ao Próximo Show Do Roberto Carlos Para Poder Lembrar Da Minha Mãe Para Poder Homenagear Minha Mãe Ou Então Eu Vou Ouvir Músicas Do Roberto Carlos Vou Ouvir Suas Canções Para Poder Lembrar Da Minha Mãe Isso Traz Um Acalento Para Muitas Pessoas Para Outras É O Contrário A Pessoa Não Consegue Escutar Aquela Música Porque Traz Muito Sofrimento Não Consegue Passar Nem Perto Por Exemplo Se Aquela Pessoa Ela Trabalhava Num Determinado Local Não Passava Aí A pessoa Evita Passar Por Aquele Local Ou Então Se A pessoa Frequentava Determinado Restaurante E A pessoa Evitar Frequentar Ou Passar Perto Daquele Restaurante Porque Traz Muita Dor E Valorização De Objetos Que Pertenciam Ao Morto Então Algumas Pessoas Sim Vão Valorizar E É Importante Que Isso Seja Respeitado E Outras Muito Pelo Contrário Aquelas Pessoas Por Exemplo Que Tem Uma Reação Do Tipo Vida Que Segue Nós Estamos Aqui Todos Sobrevivemos A Vida Precisa Continuar Então Não Faz Sentido Para Essas Pessoas Terem O Contato Com Os Objetos Então A Forma Que Nós Temos De Tem Muito A Ver Com Nosso Senso De Segurança Então A Maneira Com Que A Pessoa Vai Enfrentar O Luto Vai Ter Muito Vai Estar Diretamente Relacionada A Como Ao Seu Modo De Funcionamento Anterior A Essa Perda Se Essa Pessoa Por Exemplo Ela Tinha Um Bom Senso De Segurança Uma Segurança Nela Mesma Uma Segurança No Outro Ela Tinha Uma Relação Uma Relação Segura Com Essa Pessoa Que Partiu E Em Relação Ao Mundo Se Ela Se Sente Amparada Se Ela Se Sente Apoiada Pelo Mundo Isso Vai Fazer Toda Diferença No Processo De Perda Ou Se A Pessoa Antes Mesmo Se Ela Não Acreditava Nela Se Ela Não Tinha Se Ela Não Acreditava Que Ela Daria Conta Ou Se Com Aquela Pessoa Ou Então Com O Mundo Como Hostil O Mundo Como Ameaça É Claro Que No Momento De Perda Isso Vai Pesar E Vai Pesar Muito Nesse Nesse Processo Pessoas Que Vivenciaram Bem O Amor Tem Menos Dificuldades Para Lidar Com Luto As Pessoas Que Tiveram Uma Relação Segura De Muita Amorosidade Muito Afeto Envolvido Com Essa Pessoa Ela Vai Ter Força Suficiente Depois Também Para Lidar Com Essa Perda E Para Poder Se Adaptar Ao Mundo E Atribuir Um Novo Sentido Essa Perda Com Mais Facilidade Do Que Pessoas Que Tinha Uma Relação Complicada Relações Ambivalentes Relações Conflitivas Porque Antes Mesmo Da Perda Já Existiam Muitos Sentimentos Voltados Para Raiva Para Culpa Já Existiam Muitas Expectativas Frustradas Anteriores A Perda Então Quando A Perda Acontece Fica Mais Difícil Ainda De Lidar E O Que O Ordem Vai Dizer Que De 20 A 30 Por Cento Dos Indivíduos Enlutados Eles Parecem Funcionar Bem Sem Envolverem-se No Processo De Construção De Significado Então Assim Também Tem o Seguinte Muitas Pessoas Elas Elas Não Vão Necessitar Por Exemplo De Um Auxílio Terapêutico Porque A pessoa Ela está Enlutada Por Exemplo Que Ela Vai Precisar De Um Apoio Terapêutico Quando Esse Luto Se Complica Sim Quem Vai Falar Melhor Sobre Isso É Thais Depois Não Vou Adiantar Aula Dela E É Importante Às Vezes A Pessoa Ela Nem Está Passando Também Por Um Processo Complicado De Luto Mas As Pessoas Já Se Cansaram Ela Tem Necessidade De Falar Sobre Aquela Perda Mas As Pessoas Não Estão Dispostas Mais A Ouvir Ter Um Auxílio Terapêutico Para Ela Poder Falar Sobre Essa Perda Também É Importante Desse Momento Questionamentos É Muito Comum Que As Pessoas Se Questionem Após A Morte De Alguém Como Que A Minha Vida Vai Ficar Agora O Que A Vida Dessa Pessoa Falecida Significa Qual O Sentido Dessa Relação Na Minha Vida Como Que Eu Posso Me Sentir Seguro Né Num Mundo Como Esse Pessoas Que Se Sentiam Já Muito Ameaçadas E Tinham Aquela Pessoa Como Uma Base Segura Quando Ela Perde Essa Pessoa Ela Sente Muita Dificuldade Também Para Se Situar No Mundo Quem Sou Eu Agora Que Essa Morte Aconteceu Como Eu Falei Anteriormente Sobre a Perda Da Identidade E Agora Se Uma Mãe Ela Perde O Filho Se A Vida Dela Por Exemplo Era Dedicada A Cuidar Desse Filho Depois Que Esse Filho Morre E Agora Quem É Ela Sem Ser A Mãe Daquela Criança E E Agora Eu Vou Falar Um Pouquinho Sobre Os Rituais Eu Acho Que Uma Das Questões Mais Efervescentes E Mais Dolorosas Desse Momento Tem Sido Justamente A Questão Dos Rituais A Impossibilidade De Poder Velar Os Corpos De Fazer Cerimônias Que Nós Estávamos Acostumados A Fazer Que São Tão Importantes Nesse Momento Para Dar Um Contorno Aquela Dor Então Qual É A Função Do Ritual Os Rituais Eles Vão Marcar Tanto A Perda Daquela Pessoa Como A Vida Daquela Pessoa Porque É Um Espaço Que Serve Tanto Para Chorar Aquela Perda Para Manifestar E Manifestar Coletivamente A Pessoa Não Está Sozinha E Ela Pode Manifestar Aquela Dor Dentro Do Seu Grupo Dentro Num Espaço Seguro Com Pessoas De Confiança E Também Para Poder Celebrar A Vida Daquela Pessoa Ela Tem A Possibilidade Por exemplo De Escrever Um Texto E Poder Falar Sobre Aquela Pessoa Ela Pode Fazer Uma Última Homenagem Falar Diante Daquelas Pessoas Que São Queridas E Que Também Estão Sentindo Saudade Daquela Que Partiu E A Pessoa Ela Poder Fazer Essa Última Homenagem Isso É Muito Importante Facilitar A Expressão Do Sofrimento Porque É Legítimo É Um Espaço Em que É Permitido Socialmente As Pessoas Podem Chorar Elas Podem Expressar A Dor Que Elas Estão Sentindo Elas Podem Se Mostrar Fragilizadas Naquele Momento Então Isso Vai Ajudar Aquele Inlutado A Dar Sentido Aquela Perda É Algo Previsível Que Asegura Inlutado É Previsível Porque A gente Sabe Que Depois Na Nossa Cultura Que Quando A pessoa Morre A gente Vela Aquele Corpo Tem O Velório Depois Tem O Enterro É Previsível O que Vai Acontecer Para Algumas Pessoas Uma Semana Depois Vai Ter A Morte De Sétimo Dia Então Tudo Isso É Previsível Então O que Tem Acontecido Agora Que Tem Sido Desorganizador É Justamente A Imprevisibilidade Das Coisas Também Dentre Outras Coisas Que A Thaís Vai Falar No Próximo Encontro Então O que Que Vai Promover O que Que Esses Rituais Promovem O Espaço Para Chorar Essa Perda O Contato Com As Pessoas Poder Receber Um Afago De Uma Pessoa Querida O Apoio Possibilidade De Lidar Com Luto No Tempo Que Tem A ver Também Com a Questão Da Previsibilidade Daqui Daqui Sete Dias Vai Ter A Missa De Sétimo Dia Então Porque Uma Das Coisas Que Desorganiza No Processo De Luto É Que A Pessoa Perde A Noção Também De Tempo E Espaço Ela Não Sabe Mais Que Dia Hoje Por Exemplo Então Quando Se tem Uma Missa Daqui A Sete Dias A Pessoa Marca Esse Tempo Nossa Já Se Passaram Sete Dias Que O Meu Pai Faleceu Né Depois Um Mês Nossa Já Um Mês Já Se Passou Desde A Morte Do Meu Pai A Pessoa Ela Vai Se Dando Conta Isso Vai Ajudando No Processo De Elaboração Desse Luto E Agora Eu Vou Falar Um Pouquinho Sobre As Fases Do Luto Né Porque Cada Autor Vai Ter Boulby Por Exemplo Ele Vai Dizer Que Existem Quatro Fases Né Do Dessa Do Processo De Luto Primeiro Ele Vai Falar De Uma Fase De Choque Né Que A Pessoa Ela Sente Muita Dificuldade De Entrar Em Contato Né Que Ela Sente Uma Anestesia Né Como A Gente Falou Anteriormente Né Que Pode Durar Horas Ou Então Semanas Essa Fase De Desespero Ou De Raiva A Pessoa Ela Tem Num Segundo Momento Né Um Desejo E A Busca Pela Pessoa Querida Né Ela Pode Chamar Pelo Nome Daquela Pessoa Ou Ela Tenta Buscar Aquela Pessoa De Forma Diferente Isso Se Dá Com As Crianças Né Com Os Bebês Que Sentem A Falta Daquela Outra Daquela Pessoa Uma Fase De Desorganização E Depois Uma Fase De Alguma Organização Eu Vou Falar Muito Rapidamente Né Das Fases Só Mesmo Para Pontuar Né Autores Que São Autores Clássicos Né E Que Têm Uma Visão Diferente Elisabeth Kubler-Rossi Por Exemplo Né Que É Uma Que É Absolutamente Fundamental Né A Obra Dela Né Por Ser Uma Psiquiatra Também Que Trabalhou Com Pessoas É No Momento De Terminalidade Da Vida Né Em Final Da Vida É O Que Acontecia Com Essas Pessoas Ela Foi Acompanhando E Ela Identificou Para Aquelas Pessoas Que Ela Acompanhou Em Fim De Vida Que Elas Passavam Por Alguns Estágios Né Antes Da Morte Né Um Estágio De Negação De Isolamento Né Quando A Pessoa Ela Recebia A Notícia De Um Diagnóstico Difícil Ou De Um Prognóstico Difícil Ou Então Recebia Aquela Notícia De Que Ela Não Teria Mais Tanto Tempo De Vida Uma Resposta Comum Dessa Pessoa Era Negação De Não Querer Falar No Assunto De Não Querer Olha Para Isso Então De Falar Não Imagina Eu Estou Ótimo Aqui Nada Esses Médicos Não Sabem De Raiva Quando As Pessoas Se Davam Conta Quando Elas Saíam Da Negação Elas Sentiam Muita Raiva E Começavam A Questionar Por que Eu Por que Isso Está Acontecendo Comigo É Um Terceiro Estágio Que Permita Permita Com Que Eu Consiga Viver Até A Formatura Do Meu Filho Para Eu Poder Estar Presente É O Momento Da Depressão Né Que É Quando A Pessoa Ela Tem Um Ela Já Se Deu Conta Ela Já Sentiu Raiva Ela Já Barganhou E Aí Ela Tem Um Entristecimento Com Isso E Por Fim Aceitação Né É Claro Que A A A Está Falando De Estágio Estágio Um Dois Três Quatro Como Se Tivesse Uma Ordem Mas Não É Assim Que Acontece Não Existe Uma Sequência Lógica Cada Pessoa Vai Sentir De Uma Forma E O Ordem Ele Não Vai Olhar Com Muita Simpatia Nem Essa Concepção De Fase Nem Uma Concepção De Estágio Porque Ele Acredita Que Essas Formas De Ver Um Processo De Luto Colocam A Pessoa Num Papel Passivo Elas Passam Elas Passariam Por Fases Elas Passariam Por Estágio Então O que Ele Vai Propor Ele Vai Propor Tarefas Do Luto Né Numa Tentativa De 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 É Num Outro Olhar Da Pessoa Ter Um Papel Ativo Sobre O Seu Processo De Luto Então Ele Vai Dizer Que As Pessoas Nesse Processo De Elaboração Elas Vão Precisar Passar Por Algumas Tarefas E a Primeira Tarefa Antes De Qualquer Coisa Essa Essa Pessoa Ela 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 Precisa Aceitar A Realidade Da Perda Né Então Para Se Fazer Qualquer Trabalho De Elaboração Se A Pessoa Ela Ainda Não Tivesse Dado Conta Desse Falecimento Vai Ficar Muito Difícil A Elaboração Desse Luto A Segunda Tarefa Seria Processar A Dor Do Luto Né Já Se Dando Conta Já Aceitando Que Essa Perda Aconteceu Essa Pessoa Ela Precisa Lidar Com Essa Dor Vai Fazer Parte Da Tarefa Dois A Tarefa Três Vai Se Ajustar Se Ao Mundo Sem A Pessoa Morta Né Então A Pessoa Ela Vai Precisar Se Adaptar A Esse Novo Mundo A Um Mundo Que Não É Mais Aquele Mundo Que Ela Conhecia É Um Mundo Que É Totalmente Diferente Então Ela Vai Precisar Se Ajustar Internamente Como Ela É Com Ela Mesma Na Ausência Dessa Pessoa Ela Vai Ter Que Se Ajustar Externamente Porque Por exemplo Uma Mulher Que Perde O Marido E Esse Casal Tinha Um Filho Ela Vai Precisar Se Ajustar Na Educação Desse Filho Por Exemplo Se Essa Mulher Ela Não Trabalhava Ela Só Cuidava Dessa Criança Ela Vai Precisar Se Adaptar Agora Ela Vai Precisar Começar A Trabalhar Por Exemplo Para Poder Sustentar Essa Criança Ajustes Espirituais Também Aquela Qual O Novo Olhar Que Essa Pessoa Vai Ter Diante Da Espiritualidade Por Exemplo Diante De Deus Depois Dessa Perda Então Ela Vai Precisar Se A tarefa Quatro Encontrar Conexão Duradoura Com A Pessoa Morta Em Meio Ao Início De Uma Nova Vida Como Assim Conexão Com A Pessoa Se Se Pessoa Faleceu Ela Vai Precisar Depois Uma A Função Dessa Tarefa É Justamente Ela Estabelecer Uma Relação Com Essa Pessoa Na Ausência Dela Como Assim Ela Não Vai Viver Como Se A Pessoa Estivesse Presente Mas Ela Pode Por Exemplo Pensar Nossa O que Que Meu Pai Ele Diria Nessa Situação Se Eu Pudesse Pedir Um Conselho Para Meu Pai Nesse Momento O que Ele Diria É Estabelecer Uma Conexão É Uma É Não Quando Não Existe Mais Esse Objeto Do Mundo Externo E Se Internal Aquela Relação Que Se Tinha Anteriormente Então Até O Momento Eu Falei De Um Luto Um Luto Considerado Normal Quando Ele Não Se Complica Aquilo Que É Esperado De Um Processo De Luto E Agora Eu Vou Falar Um Pouquinho Sobre Quando O Luto Se Complica O Que Acontece Quando Aquilo Que É Esperado Não Se Manifesta Então Como Eu Disse O Luto Complicado Ele Ele Vai Se Dar De Um Modo Diferente Daquilo Que É Esperado Ou Então Ou Vai Acontecer De Uma Forma Diferente Ou Então Não Vai Acontecer Então Isso Tá Muito O Luto Complicado Ele Tá Muito Relacionado A Duração Também Como Por Exemplo Luto Crônico Naquele Dura Muito Tempo E Também Relação A Intensidade E É Importante Né Duas Coisas Aqui São Fundamentais Uma Em Relação A Duração Não Existe Um Tempo Exato Pro Processo De Luto Não Existe Uma Duração Que Seja Ótima Duas Semanas Seis Meses Dois Anos Não Existe Um Tempo Mais Adequado Pra Se Vivenciar Esse Luto Né Uma Coisa Que Por Exemplo Os autores Eles Falam É Que O Primeiro Ano É Mais Complicado Mesmo De Vivenciar Porque O Primeiro Ano É O Primeiro Ano Das Primeiras Vezes O Primeiro Aniversário O Primeiro Aniversário De Casamento O Primeiro Natal O Primeiro Réveillon O Primeiro Carnaval Então As Primeiras Vezes Que A Pessoa Vai Passar Por Todas Aquelas Todos Aqueles Momentos Que São Importantes Sem Aquela Pessoa Então No Segundo Ano Já Vai Ser A Pessoa Ela Já Vai Ter Vivenciado Um Natal Sem Aquela Pessoa Um Aniversário Sem Aquela Pessoa Então É Um Tempo Também De Maior Elaboração Porque Ela Já Vivenciou Essa Primeira Vez Então Quando Se Fala De Dois Anos É Porque A Pessoa Ela Já Passou Pelo Primeiro Ano Tendo Sempre Essas Primeiras Vezes Comprometimento Distorção Ou Falha Do Processo De Luto Normal Então Ela Vai Enfrentar Maiores Dificuldades Em Relação A Em Relação A Intensidade Eu Esqueci De Comentar Também Que Dor Não Se Compara Mas Se A Pessoa Ela Está No Nível Insuportável De Sofrimento Essa Pessoa Ela Pode Passar Por Situações Que Ela Vai Enfrentar De Risco Também Isso Pode Se Complicar Então Quais Seriam Exemplos De O Luto Luto Crônico Que É Um Prolongamento Desse Processo De Luto E Às Vezes Ele Se Dá Ao Luto Da Existência Daquela Pessoa É Um Sofrimento Que É Indefinido A Pessoa Ela Não Consegue Se Adaptar A Esse Novo Mundo Pode Acontecer Um Luto Inibido Que Aquela Pessoa Que Naquele Momento Que É Esperado Por Exemplo Num Velório No Enterro Enquanto Estão Todos Chorando Todos Sofrendo Por Aquela Perda A Pessoa Ela Não Manifesta Nenhuma Reação Desse Luto E O Que Seria O Luto Adiado O Luto Adiado Ele Já Foi O Luto Inibido Em Algum Momento Que Assim Quando O Luto Adiado É Que Naquele Momento Que Era Esperado A Pessoa Não Manifestou Aí Lá Na Frente Quando Acontece Alguma Coisa Que Nem Tinha Um Impacto Muito Grande A Pessoa Ela Cai Quando De repente Ela Nem Tem Lá Uma Relação Muito Forte Com Trabalho Ela Até Tem Um Emprego Que Ela Não Gosta Que Ela Até Gostaria De Sair Mas No Momento Em Que Ela É Demitida Essa Pessoa Ela Desaba A Também É Por Exemplo Muitos Anos Depois De Uma Perda A Pessoa Simplesmente Não Consegue Levantar Da Cama Ela Abre Um Quadro De Depressão E Ela Não Sabe Por Que Ela Fala Mas Está Tudo Bem Não Tem Nada Acontecendo Por Que Eu Estou Desse Jeito Porque Ela Está Vivenciando Esse Luto Muitos Anos Depois Porque Ela Não Vivenciou Naquele Momento Que Ela Que Era Esperado Que Ela Que Ela Sofresse Luto Traumático Como Eu Disse Logo No Inicio Que Toda Perda Ela Num Certo Nível Ela Envolve Um Trauma Mas Assim Nesse Caso Do Que A A Luto Traumático São Perdas Com Algumas Características Por Exemplo Quando As Mortes São Violentas Quando São Inesperadas Quando Há Por Exemplo O Contato Com Corpo Daquela Pessoa Quando É Por Exemplo No Caso De Um Suicídio É Muito Traumático Muito Doloroso Para Aquela Pessoa Que Encontrou O Corpo A Tendência Ou Existe Uma Probabilidade Maior Desse Luto Se Complicar Quando A Pessoa Entra Em Contato Com Aquele Corpo Quando As Pessoas Por Exemplo Precisam Fazer O Reconhecimento Precisam Ir Até O IML Para Reconhecer O Corpo Isso Costuma Ser Bastante Traumático Então Existem Situações Específicas Que Podem Trazer Uma Maior Dor E Um Maior Trauma E Um Nível De Estresse Que É Insuportável O Luto Não Reconhecido O Que Seria O Luto Não Reconhecido É Quando Essa Perda Não É Reconhecida Socialmente Por Exemplo No Caso De Casais Homoafetivos Que Por Por Exemplo As Pessoas Não Sabiam Que Eles Tinham Relacionamento E Aí Um Deles Vem A Falecer Esse Luto Ele Não É Não É Reconhecido Ou Então Quando Por Exemplo No Caso De Pessoas Que Têm Uma Relação Extraconjugal O Sofrimento Daquela Conhecida Como Amante Ou Então Como Amante Não É Reconhecido Não É Reconhecido Dessa Dor Né Uma Outra Forma De luto Não Reconhecido É O De Animais De Estimação Né É A Pessoa Ela pode Ter um Vínculo Muito Forte Né Com Aquele Bichinho E Isso Não É Reconhecido Socialmente Né Uma Outra Forma De Luto Não Reconhecido Também É Quando Um É Quando Os pais Se Separam Né Não Se Reconhece Que Aquela Criança Tá Em Luto Então Quando Aquela Expressão De Pesar Ela Não É Validada Então Quais Seriam As Manifestações Né Do Do Luto Complicado Como Eu falei Anteriormente Né A culpa E a raiva Fazem Parte De Um Processo De Luto Normal Né Mas O que Vai Diferenciar É Intensidade É Uma Raiva Intensa É Uma Culpa Intensa Tem Tem Pessoas Que Começam A Manifestar Sintomas Daquela Pessoa Que Faleceu Né Por Exemplo Se Aquela Pessoa Ela Ela Morreu De Ataque Cardíaco Se Ela Tinha Alguma Doença Cardíaca A Pessoa Ela Começa A Manifestar Os Mesmos Sintomas Né Ela Começa A Sentir Uma Dor No Peito Ela Começa A Achar Que Está Tendo Um Ataque Cardíaco Começa A Ter Dormência Né No 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 Braço Esquerdo Ou A Pessoa Começa A Somatizar Ela Começa A Ter Pisorias E Começa A Ter Problemas De Pele Ou Acaba Desenvolvendo Doenças Autoimunes Ansiedade Intensa Ou Ataques De Pânico E Até Ideação Suicida Quando Chega Num Nível Insuportável De Sofrimento A pessoa Pode Apresentar Também Ideação Suicida E O Transtorno Do Luto Prolongado O Que Vai Acontecer O Luto Prolongado É a Maneira Com Que O DSM 5 Vai Falar Sobre O Transtorno Sobre O Luto Crônico É a Maneira Na Verdade Com Que Tem Sido Chamado Luto Crônico O Que Vai Acontecer No Transtorno De Luto Prolongado Angústia De Separação Significativa O Que Seria Essa Angústia De Separação A Pessoa Acaba Sentindo Muita Irritabilidade Muita Raiva Então Sofrimento Sofrimento Intenso Muito Choro Anseio E Busca Intensa Por Aquela Pessoa Pensamentos Intrusivos E Ruminativos Ela Não Pensa Naquela Pessoa Quando Ela Tem Voluntade De Pensar Ela É Invadida Ela É Tomada Por Aqueles Pensamentos Raiva Muita Dificuldade De Aceitar Perda Muita Dificuldade Em Se Reorganizar De Se Reestruturar Se Adaptar A Esse Novo Mundo E Visão De Futura Empobrecida Como Assim Visão De Futura Empobrecida Ela Começa A A Não Ter Uma Crença No Futuro Ela Até Nas Próprias Relações Com Muitos Planos Foram Adiados Ou Muitos Planos Foram Interrompidos Então Ela Não Ela Acaba Não Tendo Condições Mais De Olhar Para O Futuro Como Ela Olhava Antigamente Para Por Exemplo Poder Fazer Planos Fazer Projetos Ela Vai Sentir De Dificuldade E Aqui O Modelo Do Processo Dual De Luto De Strobes Schultz É É Um Modelo Que É Muito Trabalhado No Instituto De Psicologia Quatro Estações Aqui Vocês Vão Perceber Para Quem Já Fez Algum Curso Lá Tem Muita Coisa Que Eu Trago Desse Curso A Minha Formação Vem De Lá E Eu Indico Muito Para Quem Quiser Se Aprofundar Nos Estudos Sobre Luto Agora Nesse Momento Eles Estão Oferecendo Cursos Online Não São Cursos Gratuitos São Cursos Pagos Mas Que São Excepcionais Para Quem Quiser Se Aprofundar Então Eu Estou Trazendo Aqui Tanto Na Minha Fala Quanto Nas Minhas Apresentações Também Do Quatro Estações Que Eu Estou Utilizando Então O que Eles Utilizam Muito É Esse Processo Dual Do Luto O que Que Seria Isso O que Estroube Schultz Vão Apresentar É Que Há Uma Oscilação Nesse Processo Aqui A gente Está Falando Num Processo Normal De Luto A Pessoa Ela Não Fica Num Único Estado E Nem O Processo Se Dá Por Exemplo De Uma Forma Linear E Progressiva Hoje Eu Estou Melhor Amanhã Eu Estar Melhor Ainda Depois Eu Vou Ficar Muito Melhor Não É Assim Que Se Dá Então A Pessoa Ela Vai Oscilar Ela Vai Estar Orientada Tanto Para Perda Quanto Para Restauração Então O que Seria Essa Orientação Para Perda E Para Restauração Por Exemplo Logo No Início É comum Que As Pessoas Fiquem Mais Orientadas A Restauração Porque Se Aquela Pessoa Ela Está No Processo Ainda Se Ela Ainda Está Em Choque Ou Então Se Ela Está Na Negação É comum Que Ela Se Volte Para Sua Rotina Ela Tenta Voltar A Sua Vida Anterior Como Era Antes Do Falecimento Daquela Pessoa Então Ela Continua Estudando Ela Continua Trabalhando Então A vida Dela Está Muito Mais Restaurada Está Muito Mais Voltada A Vida A Restauração É E Também Né Num Segundo Momento Quando Ela Se Dá Conta Por Exemplo Quando A Ficha Cai Que Aquela Pessoa Ela Não Está Mais Ali Que A Pessoa Faleceu É Comum Que Ela Se Oriente Para Perda Que Aí Sim Ela Vai Fazer O Trabalho De Luto Que É O Momento De Pesar De Sofrimento Que Ela Vai Poder Chorar Essa Dor Quando Ela Está Orientando Quando Ela Está Orientada Para Perda Ela Vai Ter Uma Possibilidade De Aceitação Também Dessa Perda Ela Vai Ter Uma Oportunidade Também De Trabalhar Continuidade Desse Vinco De Uma Outra Forma De Ressignificar A Relação Que Tinha Com Essa Pessoa E É Muito Comum Que Quando A Pessoa Está Voltada Para Perda Que Ela Evite Tudo Aquilo Que Orientado Para Restauração É Muito Comum Que Quando Uma Pessoa Ela Está Voltada Para Perda Que Ela Que Que Ela Que Que Ela Que Que Ela Que Fique Ali Vendo Fotos Que Ela Fique Muito Voltada Para Aquela Pessoa Que Faleceu E Já Esse Outro Movimento Que Orientado Para Restauração É O Movimento Contrário A Pessoa Ela Começa A Programar Novas Coisas Ela Começa A Fazer Novas Atividades Ela Está Mais Voltada Para Mudanças Na Vida Pode Ser Que Ela Negue Ela Venha Negar A Morte Daquela Pessoa A Negação Do Pesar Ela Tende A Evitar A Dor Da Perda Ela Está Voltada Por Exemplo Para Novos Papéis Como Aquele Exemplo Que Eu Dei Anteriormente Daquela Esposa Que Perdeu Marido E Ela Só Cuidava Do Filho Ela Não Trabalhava Por Exemplo Se Ela Tiver Voltada Para Restauração Ela Vai Estar Muito Empenhada Nesse Outro Papel Agora Ela Não É Esposa Mais Ela Não É Mais Dona De Casa Ela Não Exerce Mais Aquela Função De Mãe Full Time Então Ela Vai Ingressar No Mercado De Trabalho Ela Vai Investir Nesse Novo Papel De Trabalhadora Agora De Empreendedora Ou Então Pessoas Por Exemplo Que Estavam Muito Tempo Num Casamento E De Repente Elas Descobrem Uma Nova Vida Começam A Viajar Começam Conhecer Outras Pessoas Então Num Processo Esperado De Luto Num Processo Normal É Como Que as Pessoas Oscilem Num Dia A Pessoa Ela Pode Estar Voltada Para Perda Ela Pode Estar Mais Entristecida Ou Ela Pode Estar Sem Ânimo Sem Querer Sair De Casa No Outro Dia Ela Pode Acordar E De Repente Querer Ir A Praia Ela Nossa Eu Preciso De Abre Janelas Ela Precisa De Vida Precisa Voltar Pra Vida Então Às Vezes Até No Mesmo Momento Por Exemplo A Pessoa Ela Vamos Supor Que Ela Decida Se Se Dar Uma Nova Chance E Conhecer Outras Pessoas No Caso Da Perda De Um Namorado E Aí Ela Se Propõe A Conhecer Outra Pessoa Mas Aí Quando Ela Sai E Encontra Uma nova Pessoa Ela Se Sente Muito Mal E Aí Ela Pode Começar A chorar Manifestar Dor Então Ela Tava Ela Tinha Intenção Ela Estava Voltada Para Restauração Mas Naquele Momento Ela Acaba Sendo Orientada Para Perda Então Assim Isso É Esperado Faz Parte Do Processo De Luto E Aí O que Que Vai Acontecer Quando O luto Se Complica No Luto Crônico A Pessoa Vai Estar Muito Voltada Para Perda Ela Ela Tem Uma Ela Se Recusa Se Recusa A Sair De Casa Então Ela Tem Muita Dificuldade Em Voltar A Trabalhar Então Ela Está Muito Voltada Ainda Para Perda Daquela Pessoa E Já No Luto Inibido O que Vai Vai Acontecer O contrário A Pessoa Ela Vai Estar Muito Voltada Para Vida Para Restauração Então Eu tenho Que Trabalhar Bola Para Frente Vamos Lá Vamos Fazer Planos Vamos Ter Novos Áres Nesse Momento Então O que Que Tem De Característico No Luto Complicado Não Existe Essa Oscilação Ou A Pessoa Fica Na Perda Ou Então Ela Fica Na Restauração Não Há Essa Oscilação Então Agora A gente Vai Falar Um Pouquinho Sobre Quais Seriam Os Fatores De Risco Para O Desenvolvimento De Um Luto Complicado E Quais Seriam Fatores De Proteção Nesse Processo Justamente Para Evitar Um Luto Complicado O Apego Como Eu falei Anteriormente Se a pessoa Tem um Apego Seguro Se ela Tem Segurança Em si Se ela Tem Segurança No Outro Se ela Tem Segurança No Mundo Isso Isso Um Fator De Proteção Para Que Esse Luto Não Se Complique Se a Pessoa Tem Um Apego Inseguro Se ela Não Confia Nela Mesma Porque Ela Acha Que Ela Não Dá Conta De Lidar Com Dor Com Perda Com Sofrimento Há Uma Tendência Esse Luto Se Complicar Se A Pessoa Tinha Uma Relação Um Apego Inseguro Com Aquela Pessoa Que Faleceu Também É Muito Complicado Se Ela Tinha Uma Relação Ambivalente Se Ela Tinha Uma Relação De Raiva De Culpa É Um Fator De Risco Esse Luto Pode Se Complicar Ou Se A Pessoa Ela Tinha Uma Relação Insegura Com O Mundo Hostil Ameaçador Eu Não Posso Contar Com Ninguém Ninguém Vai Me Ajudar Se Eu Não Me Virar Ninguém Vai Me Ajudar Então Quanto Mais A Pessoa Ela Tiver Esses Fatores De Complicação Tanto Em Relação A Ela Outra Pessoa E Ao Mundo Maiores As Chances Desse Risco Desse Luto Vira Se Complicar Relação Com Self E Com Mundo Como Eu Falei A Relação Que Essa Pessoa Tem Com Ela Mesma Vai Interferir A Relação Com Mundo A Religião A Religião Ela Pode Sim Ser Um Fator De Proteção Porque Na Religião A Pessoa Ela Pode Encontrar Amparo Ela Pode Ter Uma Crença Em Algo Que É Maior Que Ela Muitas Pessoas Falam Após Acontecendo E Se Deus Permitiu Que Isso Acontecesse É Porque Foi O Melhor Ele Tem Planos Para Mim Então Ele Sabe De Todas As Coisas Ou Então Eu Me Sinto Amparado Meu Anjo Da Guarda Está Comigo Ou Então Os Guias Protetores Mentores De Acordo Com A Fé De Cada Um Ou Então A Religião Também Dependendo Do Contexto Pode Ser Um Fator De Risco Nos Casos De Suicídio Por Exemplo Se Foi Um Tipo De Morte Muito Condenada Ou Então Se Houver Aspectos Muito Relacionados A Culpa A Condenação O Nível Socio Econômico É Um Fator Que Pode Sim Ser Um Fator De Risco A A Gente Está Vendo Isso Agora Que A Gente está Sofrendo Uma Série De Sociedade Então Pessoas Por Exemplo Que Além De Tudo Além Da Perda De Um Mundo Presumido Perderam O Emprego Estão Numa Condição Socio Econômica Bastante Complicada Pessoas Por Exemplo Que Perderam Aquela Pessoa Que Era A Provedora Daquela Família Então O Nível Socio Econômico Também Pode Ser Um Fator De Risco Nesses Casos Ou Pode Ser Um Fator De Proteção Também Que Dá Uma Segurança Para Aquela Pessoa Uma Segurança Material Ela Não Ter Que Se Preocupar Com Isso Do Tipo Caramba Eu Não Vou Ter O que Comer O que Eu Faço Agora Da Minha Vida A Estrutura Psíquica Uma Estrutura De Maior Resiliência De Maior Adaptação De Maior Flexibilidade Ou Então Uma Estrutura Que É Mais Rígida Mais Fechada Mais Com Mais Dificuldade Assim Relacionada A Resiliência A Uma Não Aceitação Eu Tipo Eu Não Eu Não Admito Que Isso Esteja Acontecendo Então Isso Acaba Complicando São Fatores Que Complicam O Protegem Experiências De Perda E Lutos Anteriores Pode Ser Um Fator De Proteção Por Um Lado Por Exemplo Se A Pessoa Ela Já Passou Por Uma Série De Perdas Ao Longo Da Vida Pode Ser Que Essa Pessoa Ela Vai Ficando Mais Calejada Ela Vai Ficando Mais Resiliente Porque Ela Foi Aprendendo Com Cada Perda E Também Ela Foi Entendendo Que A Cada Perda Ela Conseguiu Sobreviver Aquilo E Ela Teve Ou Pode Ser Um Fator De Risco Se A Cada Perda Essa Pessoa Ela Foi Se Fragilizando Principalmente Quando Acontecem Perdas Que São Sucessivas Ou Então Perdas Coletivas Num Acidente De Carro Uma Família Inteira Morrer E Só Uma Pessoa Sobreviver Então Isso Pode Ser Sim Um Fator De Risco Crises Vitais Então Se Uma Perda Acontece No Momento De Crise Com O Momento De Saída Dos Filhos De Casa A Chamada Síndrome Do Ninho Vazio E Aquele Idoso Por Exemplo Já Estava Sofrendo Naquele Momento De Saída Dos Filhos De Casa Já Estava Com Esse Sofrimento Pela Perda Entre aspas Do Filho Dos Filhos Dentro De Casa E Aí Esse Idoso Ele Perde A Esposa É Um Fator De Risco É Mais Tem Um Risco De Se Complicar Comprometimento Das Condições De Saúde Física Se A Pessoa Ela Já Não Está Bem De Saúde Ou Psicológica Aqui Se A Pessoa Ela Tem Já Tem Um Histórico De Doença Psiquiátrica Se A Pessoa Ela Já Não Já Não Estava Bem Anteriormente A Essa Perda Então É Um Fator De Risco Educação Para Morte Recebida Então Elizabeth Kubler-Ross Ela Vai Falar Muito Sobre Isso Sobre A Importância De Se Educar As Crianças Para Morte Que Os Assuntos Sejam Trazidos Os Assuntos Relacionados A Morte Sejam Tratados De Uma Maneira Natural Também Com As Crianças Para Que Elas Saibam Que A Morte Faz Parte Da Vida Então Isso É Muito Importante Se Aquela Pessoa Ela Passou Por Esse Processo Se A Família Dela Por Exemplo Lida Bem Com As Perdas Isso Pode Ser Um Fator De Proteção Para Essa Pessoa Ou Então Se Naquela Família Não Se Fala Sobre Morte Ou Se É Ninguém Pode Falar Sobre Isso Pode Ser Um Fator De Risco Um Fator De Risco É Quando O Inlutado Ele Não É Reconhecido Como A Dinâmica Familiar Também Pode Proteger Ou Atrapalhar Como Eu Falei Se Aquela Família É Uma Família Que Não Quer Tocar No Assunto Ou Então Uma Família Que Tem Muitos Segredos Isso Pode Ser Um Fator De Risco Ou Então Se Aquela Família Uma Família Que Se Apoia Que Fala Sobre O Assunto Que As Pessoas Podem Expressar Se Elas Podem Manifestar Sua Dor É Um Fator De Proteção As Circunstâncias Da Perda Podem Ser Um Fator De Risco Por Exemplo Nos Casos De Mortes Violentas Inesperadas Mortes Coletivas Como A A A A A A Falou Anteriormente Ou Então Pode Ser Um Fator De Proteção Quando A Pessoa Ela Vai Acompanhando Quando Há Um Luto Antecipatório Por Exemplo A Pessoa Ela Já Vai Acompanhando Aquela Pessoa Que Adoeceu Depois Ela Teve Uma Internação A Pessoa Ela Pôde Acompanhar Ela Pôde Estar Presente Ou Então A Pessoa Foi Para Casa Para Para Ter Com A Família Seus Últimos Momentos De Vida Quando A Pessoa Ela Tem Por exemplo Uma Sensação De Que Ela Fez O Melhor Ela Fez Tudo Aquilo Que Ela Poderia Fazer Então Isso É um Fator De Proteção E Um Fator De Risco É o Que Tem Acontecido Agora Porque É Rápido É Inesperado E As Pessoas Não Tem Sentem Se Sentem Muito Impotentes Elas Não Sentem Muito Por Não Poder Estar Presente Naquele Momento Em que O Seu Enquilido Não Estava Bem O Suporte Social É Fundamental Como Um Fator De Proteção E Agora Eu Vou Falar Um Pouquinho Sobre As Perdas No Desenvolvimento Humano O Que Que Acontece No Luto Em Relação Ao Luto Na Infância Costuma Ser Um Tema De Muita Preocupação De Muita Angústia O Que Acontece Quando Há Uma Perda Como Que Eu Conto Para Criança Eu Conto Não Conto Eu Levo Meu Filho No Enterro Não Levo Será Que O Meu Filho Ele Vai Ficar Traumatizado Se Ele Olhar Para O Avô Por Exemplo Dentro Do Caixão Será Que Meu Filho Por Exemplo Ver Um Caixão Ir Para Um Velório Então São Inquietações Que Tem Muito A Ver Com Luto Na Infância Então Uma Uma Das Questões A Elisabeth Maria Júlia Kovacs Morte Desenvolvimento Humano Ela Vai Falar Sobre Isso Será Que A Criança Ela É Capaz De Elaborar O Luto E Ela Traz Bob Ela Vai Dizer Que Sim Que A Partir De 17 Meses A Criança Já É Capaz De Elaborar O Luto De Um Modo Saudável Como Adulto E Uma Coisa Que Infelizmente Acontece Muito E Na Melhor Das Intenções Que Os Pais Para Proteger Seus Filhos Não Permitem Com Que A Criança Participe Desse Processo Então Enquanto Está Todo Mundo Chorando Uma Perda Não É A Criança Não É Convidada A Participar Disso Porque Por Exemplo Não Eu Não Vou Chorar Na Frente Do Meu Filho Porque Ele Pode Ficar Impressionado Então A Imagem Que A Criança Tem É Que Tem Alguma Coisa Acontecendo Que Ela Não Sabe Dizer O Que É Porque Muitas Famílias Optam Por Não Contar Para Criança Daquele Falecimento Perdão Ai Desculpa Desculpa Ai Desculpa Ai Gente Desculpa Eu Já Estou Bastante Gripada Ainda Engasguei Nesse Momento É Então Muitas Famílias Optam Por Não Contar Para Aquela Criança Né Então Falam Ah Papai Está Viajando E Aí Para Aquela Criança Não Faz O Menor Sentido É Papai Está Viajando E A Minha Mãe Está Desse Jeito Minha Mãe Não Para De Chora Qual O Problema Do Meu Pai Está Viajando E Minha Mãe Está Desse Tem Alguma coisa errada Ah Não Papai Está Trabalhando E A casa vive Cheia De Gente O Que Aconte O Que Está Acontecendo Para Ter Esse Movimento Para Casa Cheia De Gente A Criança Ela Sente Que Tem Alguma Coisa Acontecendo Mas Ela Fica Angustiada E Não Sabe O Que Está Acontecendo E Aí O Que Vai Acontecer Depois Quando Contam Para Criança Finalmente Que Aconteceu Aquela Família Ela Já Teve A Possibilidade De Elaborar Esse Luto Em Conjunto Em Família E A Criança Não Então Ela Vai Manifestar Uma Série De Reações Como A Gente Vai Ver Daqui A Pouco Então Bob Vai Falar Que O Luto É Uma Tarefa Mais Complexa Durante A Infância Por Que É Uma Tarefa Que É Complexa Porque Quando Ela Perde Por Exemplo Um Dos Pais Ela Perde Por Exemplo Uma Fonte Material Tipo Caramba Mas Era o meu Pai Que Me Sustentava Agora Ele Morreu Quem Vai Me Sustentar Ou Então Nossa Mas Quem Me Levava Na Escola Quem Me Dava Carinho Era O meu Pai Era Uma Fonte Ali Também De Segurança De Apoio E Agora Quem Vai Me Levar Na Escola Quem É Que Vai Me Dar Apoio Quem Que Vai Me Dar Segurança E Tem E É Uma Base Também De Identificação Né Criança Ter O Pai Ter A Mãe Como Figuras Que São Figuras De Referência Né Então É Bastante Complexo Quando Isso Acontece Né Então A Criança Ela Tá Ela Depende Dos pais Tanto Para Sua Sobrevivência Tanto Fisicamente Como Emocionalmente Né Então A Questão Que Fica É Contar Ou Não Contar As Crianças Elas Devem Participar Ou Não Dos Ritos Fúnebres Não Existe Receita De Bolo Para Isso Da Mesma Forma Que O Adulto Ele Vai Vivenciar Esse Luto Cada Pessoa Vai Manifestar Esse Luto De Uma Forma A Criança Também Da Mesma Forma Que Cada Adulto Vai Ter Uma Necessidade Em Relação A Esse Luto A Criança Também Né Então O que Elizabeth Kubler Rossi Vai Dizer O Fato De Permitirem Que as Crianças Participem Da Conversa Das Discussões E Dos Temores Faz com Que Não Se Sintam Sozinhas Na Dor Dando Lhes O Conforto De Uma Responsabilidade E Luto Compartilhados Né Então A Importância De Desde Cedo Né Uma Coisa Bem Interessante Que Elizabeth Kubler Rossi Fala Da Importância Da Criança Por Exemplo Ela Ter Um Bichinho E Quando Esse Bichinho Morrer A Criança Poder Participar Desse Momento Né Ela Entender Que Tudo Que É Vivo Morre Um Dia Então Então Sim Ela Vai Elaborando A Perda De Um Bichinho Né A Perda Dos Avós A Criança Ela Vai Vai Compreendendo Né Também Esse Processo De De Perda E Que A Perda Faz Parte Da Vida A Dor Faz Parte Da Vida Né Então Uma Coisa Que É Fundamental Também É Que Os Adultos Eles Ficam Muito Perdidos Né Com As Perguntas Que As Crianças Fazem Só Que Não Existe Uma Resposta Para Tudo Nesse Mundo Então Os Pais Eles Não Precisam Ter Resposta Para Tudo Eles Também Podem Dizer Não Sei Porque Eles Não Sabem Quando Uma Criança Pergunta Ué Mas Se Tudo Bem De Dizer Não Sei Né Os Pais Eles Podem Dar Por Exemplo Uma Resposta De Acordo Com As Crenças E Tá Tudo Bem Né Ou Então Dependendo Da Pergunta Que É Feita Eles Podem Simplesmente Dizer Também Não Sei É Uma Coisa Que É Muito Comum É As Crianças Fazerem A Mesma Pergunta Várias Vezes Né E assim Os adultos Acabam Ou Ficando Preocupados Não É Possível Mas Eu Já Respondi Mil Vezes Não Não Vai Voltar Morreu Quando Morre Não Volta Ou Então Acabam Perdendo A Paciência Com A Criança Ou Ficam Preocupados Achando Que É Algo Anormal Algo Patológico Ou Então Perdem A Paciência Com A Criança Mas É Natural Que as Crianças Dependendo Também Do Nível Da Idade Dessa Criança No Momento Do Desenvolvimento Que Ela Tá Porque A Criança Ela Vai Ter Um Olhar Diferente Do Adulto Sobre A Morte Né Para Crianças Bem Pequenas Por Exemplo Elas Ainda Não Têm Né Esse Reconhecimento Da Irreversibilidade Da Morte É Como Se Fosse Um Desenho Animado Né O Bichinho Morre Daqui a Pouco Ele Tá Brincando De Novo Né Então Para Criança Ela Costuma Associar Muito Para Crianças Pequenas Né A O Morrer Ao Dormir Né Então Ver A Vovó Ali No Caixão Né Eu Lembro De Uma Aluna Falando Sobre Isso Uma Vez Do De Ter Uma Criança Ali No Enterro Da Avó E Ela Do Velório Da Avó E Ela Dizer Nossa A Vovó Não Vai Levantar Não A Vovó A A Vovó Vovó A Vovó Porque Tem Esse Olhar Né Da Da Morte Como Algo Reversível Então É Muito Importante Ter Paciência Né Então Voltando Aqui Né Que Eu Fiz A Pergunta Se Deve Levar Se Não Leva Né Para Os Rituais Fúnebres Depende Da Criança A Criança Ela Precisa Ser Consultada Se Ela Quer Ir Ou Não A Criança Pode Não Querer Ir E Está Tudo Bem Ou A Criança Pode Sim Manifestar Um Desejo De Ir Agora Para Essa Criança Aí Ela Não Pode Ir De Qualquer Jeito Ela Precisa Ter Um Adulto Que Esteja Minimamente Organizado Naquele Momento Que Possa Acompanhar Essa Criança Essa Criança Ela Precisa Ser Cuidada Nesse Momento A Criança Ela Não Precisa Ficar Longos Períodos Exposta Né A Essa Situação Né Vai Lá Olha Né A Pessoa Querida Se Despede Vai Embora Né Ou Então Aquele Ambiente Por Exemplo Quando Há Uma Perda Do Controle Né Quando Alguém Por Exemplo Começa A gritar Muito Quando São Cenas Muito Impactantes Né Então A Criança Precisa Ter Alguém Ali Do Lado Da Criança Também Para Que Ela Possa Ser Retirada Imediatamente Né Num Momento Desses Num Momento De Descontrole Ou Então Se Começa Alguma Briga Ou Se Começam Acusações Enfim Se Começa A Ficar Impactante Porque Assim O Que Pode Ser Traumatizante Para Criança Também Naquele Momento Não É Nem A Morte Em Si Mas Como Aquelas Pessoas Estão Lidando Com A Morte Naquele Momento Né Então É Não Tem Receita De Bolo Do Tipo A Criança Tem Que Estatisticamente De acordo Com os Estudos As Crianças Que Tiveram A Oportunidade De Participar Dos Rituais As Crianças Que Puderam Ter Contato Com O Corpo Daquela Pessoa Foram Crianças Que Tiveram Mais Menos Dificuldade Em Elaborar Esse Luto Né Mas Isso Não Significa Que Vai Funcionar Com Absolutamente Todas As Crianças Né No Nível Individual A Gente Precisa Né Óbvio Olhar Quem É Essa Criança Né Qual É O Desejo Da Criança Qual O Suporte Que Essa Criança Tem Então Quais Seriam As Reações Os Sintomas Né Do Luto Da Criança Ansiedade De Separação Né Ela Tem Uma Irritabilidade Ou Chora Muito É Quando Por Exemplo Essa Criança Perdeu A Mãe E Ela Agora Ela Tá Sendo Cuidada Pelo Pai Quando O Pai Vai Trabalhar É Possível Que A Criança Manifeste Uma Ansiedade De Separação É Pode 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 Que Ela Grite Muito Pode Ser Que Ela Se Jogue No Chão Pode Ser Que Ela Fique Com Muita Raiva Que Ela Seja Agressiva Né Que Ela Manifeste Reações Que São Mais Intensas Do Que Eu Esperado Né Na Criança Quando O Pai Vai Trabalhar Por Exemplo A Criança Pode Sentir Muito Medo Né A Criança Ela Pode Ficar Muito É Revoltada Com Aquilo Que Aconteceu Indignada Né Ela Pode Protestar Ela Pode Chorar Pode Sentir Saudade Pode Se Sentir Muito Triste Né Com Essa Perda Da Mesma Forma Que O Adulto Né Ela Pode Acontecer Um Retraimento Social A Criança Ela Não Tá Com Vontade Mais De Brincar Ou Ela Não Quer Sair É Muito Comum Que As Crianças Elas Elas Contem Da Presença Daquela Pessoa Que Faleceu Ah Eu Vi O Papai Em Casa Hoje Ah Meu Pai Me Acompanhou Na Escola Hoje Né Então A Criança Ela Tem A Sensação Da Presença Daquela Pessoa Que Faleceu É Uma Outra Reação É Regressão Né Crianças Tendem Né Podem Tender Ficar Mais Regredidas Como Por Exemplo Aquela Criança Que Já Tem Autonomia Para Ir ao Banheiro Sozinha E Essa Criança Ela Pode Voltar A Fazer Xixi Na Cama Por Exemplo Ou Então A Criança Ela Pode Voltar A Chupar O Dedo Ou Ela Pode Querer A Chupeta Dela De Volta Pode Sentir Euforia Né Culpa Assim Como Os Adultos A Criança Ela Pode Ter Uma Série De Pesadelos Tanto Com A Pessoa Que Faleceu Como Com Aquela Situação Da Perda Ela Pode Ter Uma Série De Respostas Físicas A Perda Né Criança Começar A Sentir Dor De Cabeça Dor De Barriga Hiperatividade E Diminuição Da Autoestima Uma Coisa Comum Também É Dificuldade De Concentração Assim Como Adulto Distúrbios De Aprendizagem Ideação Suicida Né Isso Precisa Se Ter Precisa Se Ter Uma Tensão Muito Grande Com Isso Né Porque As Crianças Elas Podem Começar A Manifestar A Vontade De Estarem Com Aquela Pessoa Não Eu Quero Me Encontrar Com Meu Pai Quero Me Encontrar Com A Minha Mãe Eu Quero Ir Para Onde A Minha Vó Tá Então Ela Pode Manifestar Ideação Suicida É comum Que Aconteçam Acidentes Né A Maria Julia Kovacs Ela Vai Falar Sobre Os Microsuicídios Que É Muito Que São Muito Confundidos Né Com A Criança Muito Levada Nossa A Criança Se Quebra Toda Porque Ela É Muito Levada Ela É Muito Saudável Na verdade Ela Não É Nem Levada E Nem Saudável A Cada Machucado Que Essa Criança Tem Uma Tentativa De Se Aproximar Daquela Pessoa Que Morreu Um Cuidado Compulsivo O Que Pode Acontecer É Que Se A Criança Ela Perdeu Uma Pessoa Que Ela Gostava Muito Ela Vai Ficar Com Muito Medo Também De Perder Outra Pessoa Então Ela Vai Ter Um Cuidado Excessivo Cuidado Excessivo Com Outro Cuidado Excessivo Com Ela Ela Começa A Sentir Medo Por Exemplo De Coisas Muito Simples Isso Tem Muito A ver Com Angústia De Separação De Quando A Mãe Vai No Mercado E Ela Perdeu O Pai Ela Fica Num Acidente De Carro Por Exemplo Aí A Criança Fica Desesperada Com Medo Que A Mãe Como Ela Está Dirigindo Que A Mãe Também Sofre Um Acidente De Carro Indiferença Depressão A indiferença Ela está Muito Relacionada A Negação E Os Adolescentes Como É Que Os Adolescentes Passam Por Esse Momento De Luto É Muito Comum Nas Famílias Ai Desculpa É Muito Comum Que os Adolescentes Eles Sejam Acusados De Não Estarem Dando Importância Para Aquela Perda Porque Quando O Adolescente Por Exemplo Perde A Mãe E Começa A Sair Todo Final De Semana Aí O Adolescente Sai Bebe Muito Nossa O que Está Acontecendo Esse Adolescente Não Está Nem Aí Para Essa Mãe Que Morreu Não É A Maneira Com Que Esse Adolescente Está Conseguindo Lidar Com Essa Perda Ele Está Bebendo Para Se Entorpecer Porque Está Muito Difícil Lidar Com Essa Dor É É Possível Que Esse Adolescente Encontre Muita Dificuldade Para Falar Sobre Esse Luto A Maria Júlia Ela Vai Vai Falar Sobre Os Adolescentes Mais Novos Quais São Os Efeitos Os Mais Novos Eles Podem Ter Dificuldade De Falar Do Seu Luto Eles Têm Muita Dificuldade Em Parecer Diferente Dos Seus Colegas Porque Todo mundo Tem Pai Mãe E Ele Não Tem Mais A Mãe A Negação É Comum Entre Os Adolescentes Mais Novos O Estresse Físico E Entre Os Adolescentes Mais Velhos Pode Acontecer A Diminuição Da Autoestima O Isolamento Que Já É Característico Na Adolescência De Haver Um Recolhimento Maior Esse Adolescente Vai Ficar Mais Ainda Recolhido Pode Sim Abrir Pode Sim Abrir Um Quadro De Depressão Ou Então Ele Pode Apresentar Um Humor Mais Deprimido Ele Pode Se Tornar Mais Sexualmente Ativo Ou Então Apresentar Dificuldades Em Relação A Sexualidade E Ele Pode Assim Como Os Mais Novos Também Aparentar Indiferença Então Isso Costuma Causar Muito Conflito Familiar Porque Todos Estão Sofrendo Aquela Perda E Aquele Adolescente Continua Saindo Como Se Nada Tivesse Acontecido Ou Mais Aquele Adolescente Está Saindo Com Mais Frequência Não Para Em Casa Agora Só Quer Ficar Na Rua Só Dorme Na Casa Dos Amigos Então Ele Não Está Nem Aí Para A Gente Porque Também Pode Estar Muito Difícil Para Esse Adolescente Ficar Dentro De Casa Com Aquelas Lembranças Com Aquelas Recordações Em Relação As Perdas No Envelhecimento São Várias Porque Ao longo Desse Processo Os Idosos Eles Vão Tendo Uma Perda Do Funcionamento Físico De Uma Capacidade Física De Um Funcionamento Mental Uma Perda Da Vitalidade Uma Outra Perda Relacionada Ao Ninho Vazio Como Eu Falei Anteriormente Os Filhos Que Saem De Casa Uma Perda Do Papel Profissional Desculpem Do Papel Profissional Quando Esse Adulto Ele Se Aposenta Uma Pessoa Foi Altamente Produtiva A Vida Inteira Foi Conhecido Por Aquela Função Que Desempenhava E De Repente Ele Se Aposenta E De Repente Quem Ele É O Papel De Provedor Ele Vai Perder A Rede Social Do Trabalho Aquela Rotina Que Ele Tinha De Sair De Casa Todo Dia Encontrar As Pessoas Ter Aquela Hora Do Café No Trabalho Então Ele Acaba Perdendo Essa Rede Social Há Uma Transformação De Identidade Porque Por Exemplo Em Relação A Vida Profissional Cada Um De Nós Tem Uma Identidade Eu Me Apresentei No Início Sou Psicóloga Sou Gestalt Terapeuta Sou Professora Universitária A Thais Também Se Apresentou No Início Ou Seja Várias Coisas Médico É Empresário É Confeiteiro É Enfermeiro Existem Várias Identidades Mas Quando A pessoa Se Aposenta Só Existe Uma Ela É Aposentada Então Isso Tem Uma Transformação Existe Um Impacto Na Identidade Dessa Pessoa A Viúvez A Perda Do Cônjuge A Perda De Amigos E Quais Seriam Os Lutos Do Envelhecimento É Muito comum Que Tem Em Cada Época Da Vida Seja Marcada Por Eventos Sociais Tem Uma Época Em Que Se Vai Muito A Casamentos E Aí Depois Há Muitos Batizados Aí Depois Até Chegar Numa Época Em Que As Pessoas Começam A Frequentar Muitos Velórios Né Costuma Até Ser Uma Brincadeira Entre Pessoas Mais Idosas Né Tipo Nossa O que Eu Mais Tenho Frequentado Ultimamente Agora Velório Então Há Muitas Perdas Que São Sequenciais Perdas Múltiplas Né E Isso Acaba Trazendo Um Sofrimento Muito Grande Né Porque Assim É A pessoa Vai Ficando Né A pessoa Ela vai Perdendo Por Exemplo Os Irmãos Os Irmãos Vão Morrendo Né Porque Já Perderam Os Pais E Aí De repente Os Irmãos Começam A morrer E Ela Vai Ficando Os Amigos Os Amigos E Ela Ela Vai Ficando É O Luto Do Envelhecimento É Um Luto Não Reconhecido Né Por Os Idosos Né Eles Estarem Muito Expostos Né A Perdas Né Vai Todo Mundo Vai Morrendo E E Aquele Idoso Ele Vai Ficando É Como Se Ele Não Sentisse Como Se Ele Não Sofresse Ué Gente Mas Isso É Esperado O Amigo Dele Tinha 85 Anos Em Algum Momento Ele Ia Morrer Só Que Aquela Perda É Muito Significativa Para Aquele Idoso Traz Muito Sofrimento Para Ele Então Acaba Sendo Um Luto Não Reconhecido Ou Então Nossa Mas A Esposa Respostas Normais Do Luto Podem Ser Compreendidas Como Problemas Da Idade Então Por Exemplo A Perda Da Memória Perda De Concentração Perda Do Equilíbrio Várias Coisas Desorientação Que São Comuns A Um Processo Normal De Luto Podem Ser Atribuídas A Velhice É Assim Mesmo Isso Daí É Coisa Da Idade Tá Desorientado Mesmo Então É O que eu falei No início Né No iniciozinho Esse É A A A intenção Dessa aula Né A proposta Era justamente É Dar um panorama Geral Sobre o processo De luto Né Falando sobre Alguns autores Que são fundamentais Algumas visões Alguns olhares Algumas características Sobre um processo De luto Né O que que acontece Num processo Normal De luto O que que é esperado Nesse processo E o que acontece Quando aquilo que é esperado Não acontece Né O que que é esse luto complicado É O que que seria a morte No ciclo vital Como cada É É Como ser humano Em cada etapa da vida Ele enfrenta Né A morte Então Então foi só Uma pincelada Né E Eu faço esse convite A vocês Né A se aprofundarem Nos estudos Sobre luto Porque assim O que eu É Falei hoje Foi só uma Uma pontinha Num Um Um grãozinho Ali De areia Né De tantas coisas Que Importantes Que existem Né Sobre o luto E aí Eu queria deixar Algumas sugestões Para vocês Né Se aprofundarem O laboratório De estudos E intervenções Sobre o luto O LELU Na PUC De São Paulo Né O Instituto Quatro Estações Ele Foi fundado Por profissionais Ali da 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 PUC Né Então assim Tem várias É Vários trabalhos Muito importantes Várias produções Acadêmicas Que são muito Importantes O LELU Também Ele tem Uma formação É Ali De luto Teórica E prática E de pesquisa Assim como Quatro estações Aqui Né Que eu coloquei Do ladinho Quatro estações Institutos de psicologia Né De São Paulo Que é que eu trouxe Muita coisa De lá Inclusive Do material Do Do quatro estações O LEM Né Na USP Né O laboratório De estudos Sobre a morte Né Que é coordenado Pela professora Maria Júlia Kovacs É O Instituto Entrelaços Aqui no Rio de Janeiro Né Que são pessoas Que fizeram A sua formação Em São Paulo Né No Instituto De psicologia É Quatro estações Não tem acontecido Não tem acontecido Como a gente Planejou Não foi ao vivo Não foi em tempo real Mas Que cada um Possa receber O nosso carinho Você quer falar Você quer falar Eu acho Antes de me despedir Eu acho que é válido A gente ir tomar um papo Que ficou Na nossa tentativa De aula Online Ao vivo A questão Da interação Né Que algumas pessoas Tinham perguntado Seria possível A interação E a gente já tinha Se dado conta Que pela plataforma Que a gente tinha escolhido Não seria possível A interação E a gente já estava Pensando em outras Estratégias Né De recursos Enfim Onde a gente possa Se comunicar Porque a gente entende Que essa interação É muito rica Né Tanto as perguntas Quanto as trocas Então a gente está pensando Em algumas alternativas Sugeriram Até o Telegram Né Acho que pode ser Uma alternativa importante De qualquer forma Acho que essa primeira aula Vai propiciar isso Né A gente vai postar No YouTube Então tem a possibilidade De vocês fazerem comentários E a medida do possível A gente vai respondendo E a gente vai pensando Também em outras estratégias Para garantir Essa comunicação Entre a gente Ai Perfeito Taís Obrigada por lembrar Já tinha esquecido Completamente E acho que é isso Né Podemos encerrar Por hoje Então Queria agradecer Também A presença de todos A compreensão Mais uma vez Né De entender Os ajustes Que precisamos fazer E Vamos seguindo E a gente vai dando Notícias No e-mail Sobre como vai funcionar Para a semana que vem Tá bom E é isso gente Só ratificando Paciência Às vezes a gente demora Um pouquinho Para responder Mas a gente vai Atender a todos Tá bom Um bom final de semana Para vocês Dependendo Do dia Do dia Boa semana Bom final de semana E é isso Nos vemos no próximo encontro Tchau Tchau Beijo Tchau 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 Tchau